Música Você conhece a indústria de brachola que tem aqui atrás, o sandu bota ali? Que aprovaram? Ah, é que chove aqui! Você ouviu falando de sanduíche de brachola que ele serve? Não, é bom. É bom? É aqui do lado. Olá! Oi, Andalco. Tudo bom, Filó? Tudo bem? Prazer. Prazer, Filó. Conhecer a casa? Vamos! Aqui a noite deve ser lindo, hein? Pra ser iluminação aqui, né? Também. Vou te apresentar o Daniel, que tá comigo já há 11 anos. Tudo bem? Prazer. Ele vai ajudar a gente, meu sujefe. Cozinha de mão cheia, então. É, ele é. Ótimo. Conta um pouco dos ingredientes que vão nessa receita. Então, a gente usa um bife de colchão duro, que é uma carne super saborosa. Ela não é tida como carne de primeira, mas ela tem um sabor muito... O sabor dela é ótimo. A única coisa que ela exige é cozinhar um pouco mais. É, ela exige um cozimento bem mais lento e duradouro. Como é que a gente começa, então? A gente começa, vamos picar o alho, né? Aí, vamos ralar um pouco de queijo. Ok. E o queijo é o parmesão, né? E a salsinha, tá? Então, a gente vai colocar o bacon. Vai ser uma ótima dica, porque quem resolver colocar sal aqui na carne agora, pode passar demais o sal e depois, uma vez que você coloca sal demais, não tem gosto. Não dá pra tirar. Não tem gosto. Outra coisa também legal é não tirar essa gordurinha, tá? Porque essa é uma gordurinha que vai ajudar a maciar a carne também. Ótimo. Tá? Então, a gente vai pôr o recheio. Nossa, fica bem bonito, olha. E vamos colar. Agora faz o bife a rouleira. Ih. Você fecha ele com alguma coisa ou não precisa? Fecha com palito. Ah, com palitinho. É. Fecha ele com palito. Pôr de óleo legal, né? Entendi. Frita ela praticamente sob imersão, né? Sob imersão, bastante óleo mesmo. Então, a gente vai... Abra a teola. Ai, que bonito, hein? Então, nesse momento, a gente aguarda, frita os dois lados... Isso. Até ela ficar... Donadinha. Aqui já tá legal. Ótimo. Tá? É importante a gente colocar ela no molho com o molho quente também. Ah, entendi. Pra gente não ter um choque de... De temperatura e ela se retrair. Entendi. Tá? Então tem que estar... Todos os componentes da receita tem que estar quentes nesse momento, né? Nesse momento. Vamos colocar um pouquinho de sal. Hum, agora é o momento. Certo. E olha... Muito pouco também, muito pouco, tá? E o sal grosso, qual que é o motivo do sal grosso? Conta pra mim. Ele tem um sabor... É uma coisa... Diferenciado. Diferenciado. Ele pega menos. Entendi. A gente coloca aqui. Gente, mas fica lindo, hein? Já dá vontade de comer assim agora, sabia? Não dá vontade de esperar, desmanchar, não. O povo pegou um pedaço. Vamos pegar um pedaço e vamos comer. Tá bom? Muito bem. Quanto tempo, mais ou menos, aí? Ah, horas. Horas? Esquece. Olha como é que ficou essa carne, gente. É. Meu Deus. Eu contei a minha vida inteira pra você agora. Calma aí. Vamos lá. Ai, gente, amor. Ai, eu não sei o que... E agora? O que a gente faz? Então, agora a gente pega esses pães que a gente já esquentou. Esse aqui qual que é? É o ciabata. Hum, pão ciabata. É. Então, essa aqui é a famosa brachola, aquele sanduíche que desmancha. É. Molho de tomate. Um bacon pra dar aquele defumado. Hum. Como que pode ficar ruim um negócio desse? Não existe a possibilidade de ficar ruim. Isso tá bom demais. Ó, a gente ainda vai colocar um molhinho extra. Ah, meu coração. Ai. E pra dar um crocantezinho, a gente coloca umas folhas de rúcula. Pronto. Era o que faltava. Pra ficar lindo também, né? Pra ficar lindo. Bastante cor. É. Pronto. Vamos lá, então. Vamos lá. Chegou a hora da verdade. Tchim, tchim. Eu sei que tá bom. Tchim, tchim. Olha aqui, pessoal. Tá desmanchando, ó. Tá falando com a gente, ó. Hum. Tá bom mesmo. Modéstia a parte tá maravilhosa, né? Gente do céu, como essa carne desmancha. Não é legal? Como é saborosa. É. Tem realmente o defumado do bacon. O molho de tomate também deixa a carne bem suculenta. E a rúcula deu toque, né? Deu toque. Ela dá um crocante, né? Coloca um crocante legal, né? Eu poderia comer uns 20 desse. Duvido. Agora a questão é, vocês poderiam comer quantos desse aqui? Gente, é maravilhoso. Ó, mais uma. A receita vai estar disponível no site do r7.com.br hoje em dia. Vocês podem acessar, podem fazer, que eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar, tá bom? Então, um beijão e até o próximo Caçador de Receitas. Eu espero ir para vocês. Eu espero que vocês. Fui. Let